Beleza? Tudo tranquilo por aí? Vinícius Marzano chegando aqui no canal para compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre audiovisual, fotografia e tecnologia. Já são 30 anos trabalhando profissionalmente nessa área. Nesse vídeo eu estarei demonstrando como fazer a adaptação de um mini tripé num monopé básico. No meu caso eu estou usando um monopé da Manfrotto, o modelo 680B, que é um monopé bem básico e que ele não vem com cabeça e nem vem com nenhum tipo de mini tripé na parte de baixo. Esses mini tripés as pessoas costumam chamar ele de pé de galinha, que são esses mini tripés aqui que eu estou falando. Vou começar dando alguns recados. Se você é novo no canal, considere-se se inscrever e para não perder os próximos vídeos que estarei postando, ative as notificações. Eu tento postar vídeos toda semana. Vendo que esse vídeo trouxe algum conhecimento para você, não deixe de dar aquele joinha. Assim você ajuda o canal a crescer e a chegar a mais pessoas que gostam do audiovisual. Você que já é inscrito, já dá aquele joinha da confiança, porque eu tenho certeza que esse vídeo irá agregar algum conhecimento para você. Aproveite e comente o que você achou do vídeo, do canal ou então dê ideias de novos vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Após ter dado todos os recados, vamos ao vídeo. A princípio eu usei esse tipo de mini tripé para fazer a adaptação no meu monopé da Manfrotto. Ele vem aqui na parte interna com o parafuso. Então basicamente para retirarmos esse tipo de mini tripé no monopé da Manfrotto, nós temos que retirar a borracha que vem com o monopé e adaptarmos internamente ao tubo um tipo de porca. O que eu utilizei foi esses adaptadores para flash que eu coloquei dentro do cano ali do monopé da Manfrotto. E aí assim eu consegui fazer o rosqueamento do parafuso e a fixação do mini tripé. Eu cheguei a utilizar essa adaptação por alguns anos, porém eu nunca fiquei satisfeito com a estabilidade proporcionada. Eu sempre achei que eu poderia melhorar essa adaptação porque com esse tipo de mini tripé mais o monopé, eu nunca conseguia deixar a câmera sozinha em cima do monopé. Sempre tinha que estar ali segurando ou apoiando porque essa base do mini tripé é muito pequena. Então qualquer esbarrão a câmera poderia cair. Foi aí que eu tive uma outra ideia de utilizar um mini tripé maior. Tive que dar uma paradinha no vídeo para poder fazer o agradecimento ao meu cunhado Lucinei que me presenteou com esse mini tripé já há algum tempo. Por isso eu consegui fazer essa adaptação. E aí eu fiz essa adaptação aqui, utilizando um mini tripé maior com mais estágios. Então eu consigo esticá-lo e deixar dessa maneira e ainda consigo esticar ele mais ainda, conseguindo fazer com que ele fique maior. E com essa área maior eu consigo até deixar a câmera no monopé sem me preocupar dela cair. Além disso, ele ainda expande mais ainda, ficando ainda mais equilibrado. Podendo expandir dessa maneira. Além disso, ele no seu primeiro estágio, sem estar com a câmera colocada no monopé, nós conseguimos deixá-lo em algum local de fácil acesso para caso você precise de encaixar a câmera ser bem mais rápido. Eu estarei deixando na descrição desse vídeo os links destes mini tripés usados aqui nesse vídeo. E aí você poderá escolher qual é o melhor para o seu caso. Aí eu estou mostrando aí esse mini tripé genérico. Pode ver que você tem umas travinhas que você tem que apertar para que você consiga montá-lo. Nessa imagem aí temos o detalhe aí do parafuso que fica dentro dele para poder fazermos a adaptação no monopé da Manfrotto. Essa parte de cima aí, ela gira em falso, então você consegue rotacionar o monopé fazendo movimentos horizontais com a câmera. Você vai conseguir também fazer ângulos com o monopé. Agora estou mostrando um detalhe para você poder travar e o monopé ficar sempre na vertical. Ele funciona aí por um sistema de rosca. Nesse meu monopé eu coloquei aí um plate, né, quick release da Ulanzi, o modelo Falcon. Deixei aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo que eu fiz com um review deste quick release. Então, o que estão achando desse vídeo? Comente aí! Não deixe de se inscrever no canal e dar aquele joinha, camarada. Marque as notificações para você não perder os próximos vídeos que estarei postando aqui no canal. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer, fazendo com que os vídeos cheguem a mais pessoas que gostam de audiovisual, fotografia e tecnologia. Recados dados, vamos continuar com o vídeo. Primeiramente tiramos a borracha original do monopé. Agora pegamos o parafuso para adaptadores de flash. Veja qual rosca é compatível com o seu mini tripé. Fixe-se na parte do último tubo do monopé. Se por ventura o seu monopé for com um diâmetro maior, terá que fazer algum enxerto. No meu caso, eu enrolei algumas voltas de fita isolante. Agora é só rosquear no parafuso interno. Alguns mini tripés, o parafuso fica aparente, não tendo essa capa aí de proteção. O mini tripé da Velbon vem até nessa capinha aí de proteção. Este modelo é bem a miniatura de um tripé normal, tendo uma cabeça fixa totalmente em plástico. Temos ajustes de pan com movimentos na horizontal e ajustes de tilt com movimentos na vertical. Como eu disse, essa cabeça é fixa num eixo central, que nós conseguimos ter um aumento do tamanho do tripé. Vamos virar o tripé e retirar aí esse eixo. É só desenroscar esse parafuso. E aí o eixo sairá facilmente. Eu até pensei em usar esse caninho aí para fazer a adaptação. Mas esse cano não entra no tubo do monopé da Manfrotto. Além disso, eu poderia voltar a querer usar esse mini tripé. Aí eu estou mostrando o detalhe da trava para a expansão do mini tripé. E agora eu estou mostrando detalhes do tamanho que ele vai ficar com ele totalmente aberto. Eu tive uma dificuldade de achar o tubo do tamanho correto. Então eu tive que usar um tubo mais fino. Estes tubos dos tripés são feitos sob encomenda e são fora do padrão. Então eu tive a ideia de fazer um complemento do tubo com uma borracha. Infelizmente essa minha ideia não deu certo. Porque após eu colocar o tubo na borracha, reparei que ela ficou maior de diâmetro. Poderia tentar fazer com um tubo de diâmetro menor para ter uma borracha também de diâmetro menor. Fica essa dica aí para vocês. Acabei optando em fazer um corte nessa borracha para colocar no cano e preenchendo com fita isolante. Deixei esse cano aí com o tamanho ideal ali para o mini tripé que foi 10 centímetros. E encaixei mais 10 centímetros para dentro do tubo aí do monopé da Manfrotto. Dessa maneira eu consegui fazer o diâmetro correto para o aperto do monopé no mini tripé. Essa aí é a primeira posição da abertura do mini tripé. Agora estou mostrando a segunda opção. E agora a terceira opção com a abertura máxima. Agora estou mostrando aí o funcionamento do monopé já com o mini tripé na sua abertura máxima. Agora ele na segunda opção. Pode ver que mesmo sem as mãos ele fica bem estável. Agora estou mostrando aí os ajustes de altura do monopé. E como é que ele fica aí com o mini tripé estando aí nessa posição aí na segunda opção. Que é a que eu acho que eu vou usar mais. Aí eu estou mostrando aí como fazer o fechamento dele por completo. Para caso você queira deixar o monopé em algum canto lá no evento que você estiver fazendo. Em vez de deixar ele no chão, você pode deixar ele montado dessa maneira aí. Sem a câmera, é lógico. Você também se precisar consegue utilizar o monopé com o mini tripé totalmente fechado. Lógico que você vai perder bastante a estabilidade do monopé. Mas em uma situação que exija, você consegue fazer. Estou mostrando aí como ficou fácil de retirar o mini tripé para voltar a usar a cabeça original usando ele como o tripé normalmente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixe a sua colaboração comentando sobre o vídeo ou sobre o canal. Não deixe de se inscrever no canal, dar aquele joinha e marcar as notificações para você não perder os próximos vídeos que estarei postando. Dessa maneira, você me ajuda a ajudar a mais pessoas que gostam do audiovisual, fotografia e tecnologia. Obrigado por assistir e interagir o canal. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto